Prestem atenção na perninha do Negraes. Só fala para a câmera, Ronaldo. Nossa! Tô feitão, hein? Vai de novo, eu vou ganhar. Mais uma, olha a perninha. Ele tá jogando no lugar da fute. Mais uma, mais uma, tem três pinos. Espera, 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 espera. Vai te dar um bolo, né? Vai te dar um bolo pra perder ele. Oh, não! Vamos fora! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Não, não.